Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre os wild animals. Mais uma vez, wild animals, que são os animais selvagens, os animais da floresta, jungle. Ok? Vamos lá? O primeiro é o elephant, que é da selva africana, né? Vamos mais uma vez? Elephant. One more time, elephant. Agora vamos para a phrase. The elephant is gray. Vamos repetir? The elephant is gray. Muito bem, very good. Vamos para o próximo. A nossa giraffe. Mais uma vez? Giraffe. The giraffe is orange and brown. One more time. The giraffe is orange and brown. As cores você já sabe de cor, né, pessoal? Orange and brown. Que cor é a nossa girafa? Laranja e marrom. Vamos para o próximo. Olha o nosso ripple. Mais uma vez? Ripple. The ripple is heavy. One more time. The hippo is heavy. O hipopótamo é pesado. Verdade, muito pesado, né? Vamos para o próximo agora. Jaguar. A pronúncia de falar jaguar é a mesma coisa que o Brasil, né? No português. Mas no inglês a gente fala jaguar. Jaguar, ok? Jaguar. Que é onça, ok? Vamos lá. The jaguar is orange and white. One more time. The jaguar is orange and white. Very good. Vamos para o próximo. A nossa zebra. A mesma escrita do português, só muda a pronúncia. Vamos lá? A zebra. A zebra é preta e branca. Ou é branco e preto? Eis a questão. Vamos para o próximo. Agora o lion. O king of the jungle. O rei da floresta, não é? Vamos lá? Lion. Mais uma vez. Lion. Agora vamos para a frase. The lion is fast. One more time. The lion is fast. Very good. Agora vamos para o domestic animals. Mais uma vez. Domestic animals. Agora vamos para o domestic animals. Mais uma vez. Domestic animals. Os animais domésticos. Os pets. Ok? Vamos lá? Dog. Todo mundo conhece o dog. Vamos para a frase. The dog is funny. One more time. The dog is funny. O cachorro é divertido. Agora vamos para o cat. 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 Oh my god. It's a... Sorry. Aqui seria cat. Ok? The cat is lazy. One more time. The cat is lazy. Agora vamos para o... Sorry. Na parte do... The cat is lazy. O gato é preguiçoso. Ok? Agora vamos para o rabbit. É igual o barulhinho que o sapo faz, não é, pessoal? Rabbit. Rabbit. Então vamos lá. The rabbit jumps. One more time. The rabbit jumps. Isso mesmo. O coelho pula. Agora vamos para o nosso fish. Isso mesmo. Fish. Que é o nosso peixinho no aquário, não é, pessoal? Agora vamos lá. The fish swims. Mais uma vez. The fish swims. O peixe nada. Nada peixe. Não é verdade? É assim? Peixe nada. Nada peixe. Já ouviram isso? Eu acho que sim. Então, é isso, pessoal. Vamos para a próxima. Agora vamos adivinhar os animais a seguir. Vocês vão dizer o nome aí, ok? Um minuto. Vamos lá. Ele está bem... Como pode ser? Clarinho, né? Invisível, quase. Vamos adivinhar qual é esse animal? Vamos lá. Tan, 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 tan. E aí? Qual é? Isso mesmo. É o... Jaguar. Isso mesmo. Very good. Agora, na próxima, vamos fazer assim? A tia vai contando os segundos, ok? One, two, three. Ok? Vamos lá? Agora vamos ver esse... What animal is? Que animal é? Vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. É o nosso... Elephant. Muito bem. Very good. Vamos para o próximo, meus amores. Opa, esse daqui. Opa, esse daqui, sorry. Mais uma vez, contando com a tia. Uma, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Que animal é esse? Que é o amigo do homem. O melhor, né pessoal? Fiel é o nosso dog. Vamos falar? Dog. Agora, one more time, mais uma vez, pessoal. Vamos ver se vocês adivinham antes do tempo, tá? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What is... o que é? What animal is? Que animal é esse? Vamos ver? É a zebra. Very good. Congratulations. Parabéns. Vamos lá para o próximo. E agora, esse animal aqui, qual será? Vamos contar comigo? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Que animal é esse, pessoal? É o nosso king of jungle. É o nosso lion. Very good. Depois eu quero que vocês me falem no grupo. Em quantos segundos vocês acertaram? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Para esse? De novo. Um, dois, três, quatro, five, six, seven, eight, nine, ten. É o nosso bichano, nosso amiguinho preguiçoso, que é o cat. Vamos agora. Opa, um minuto. E agora? Vou dar uma dica. O nome desse animal é o barulhinho que o sapo faz. Vamos lá? Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. É o nosso rabbit. Isso mesmo. É o nosso rabbit. Very good. É isso aí, pessoal. Agora vamos voltar aqui. Ok? Momento. Ó, a gente, vocês adivinharam. O jaguar, que é a onça, né? O elephant, dog, zebra, lion, cat, rabbit, e o rabbit. E o nosso coelhinho. Agora, tem a atividade impressa para vocês, que o pai e a mãe buscariam na escola, tá bom? Que é para vocês colocar nesses quadradinhos, tá vendo? Aqui, em cada animal tem um quadradinho. Vocês vão colocar o W, como wild, que é animais selvagens. Ou a letra D, domestic, que são os animais compósitos domesticáveis, né? Os pets, ok? Aí vocês coloquem aqui a letra W, o elefante é wild ou domestic. Então, vocês colocam aqui, tá bom? E tiram a foto e mandam para a teacher. Ok, pessoal? Agora, para ficar bem divertida essa aula, quero que vocês desenhem o próprio elefante de vocês, bem bonito. E tiram a foto para a tia, pode ser na folha de ofício, no seu caderno de desenho, no seu caderno normal. Aí vocês fazem o desenho do elefante, que aqui está o passo a passo, ok? Bem facinho, não é? Vocês vão arrasar, tenho certeza. E temos também o fish, que é o nosso animal domestic, que é o que nós colocamos no aquário, bem bonitinho, né? Então, aqui também vamos desenhar. Aí vocês podem desenhar um do lado do outro, o elefante e o fish do outro lado, ok? Pode ser os dois numa folha, tá bom? Meus amores, pintem bem bonito e mandem para a teacher, ok? Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir, até nossa próxima aula. Um beijo, bye bye, see you!